Boas pessoal, começando aqui um outro vídeo apresentando para vocês mais um brinquedinho aqui, que é um cara que eu estou brincando há um tempo já, está aqui faz tempo, mas agora que eu estou montando ele aqui, montando não, estou configurando, esse cara que se chama Nerdminer, que é um carinha que está, Nerdminer 2, um carinha que está aí na internet recentemente, como é uma maquininha de mineração, a gente sabe que a máquina de mineração de Bitcoin, a máquina de mineração de Bitcoin, a gente sabe que mineração de Bitcoin é caro, existem umas máquinas bem específicas aí que fazem só isso, elas são, consomem muito, pelo que eu andei pesquisando já há muito tempo, elas só sensam em 220, então só para você ver como que é, elas não existem máquinas em 110 dessas de mineração, e só para você ver o quanto eles puxam de energia, então praticamente, e aí está se tornando inviável nos últimos anos minerar Bitcoin, assim, usando essas máquinas, porque o custo que está dando de energia para conseguir um Bitcoin é muito maior do que, está dando acho que mais do que você paga de energia, então não vale. Só que surgiu esse Nerdminer, que eu acho que é mais uma ferramenta, mais um, é feito por entusiastas, é um projeto, inclusive existe no GitHub, mas é feito por entusiastas, né, então o que eu quero dizer com isso, eu vou ser entusiastas, são aquelas pessoas que estudam, querem estudar como funciona o processo, mas elas não têm nenhum interesse em ganhar, então eu acredito que pelo poder computacional desse daqui, que esse daqui eu comprei na AliExpress, né, e é uma maquininha ESP32, aí tem uma telinha de touch, não sei, não é touch não, mas tem uma telinha dessa marca Liligol, né, então, o que que acontece? Os caras montaram uma maquininha de uso geral, né, pegaram essa maquininha que é o ESP32, um minutinho aqui, vou dar uma pausa, opa, de volta aqui, dei uma pausa rápida aí, ESP32, normal, padrão, que pra fins de propósito geral, isso daqui tanto é que é uma máquina, né, essa telinha também você compra da Liligol, acho que eu tenho ela separada, eu comprei ela em outra, pra outro projeto, eu tenho ela e só ela, o ESP, acho que é um ESP comum, e depois eu vou até dar uma olhada aqui, né, eu posso até, vou ver se eu abro aqui, mostro, aqui ó, tá aceso aqui, a luzinha, nem tinha visto essa luz aqui, e ele tem Wi-Fi, tem uma série de outras coisas aí, e beleza, o case também, eu acho que é um case da Liligol também, tudo da Liligol aqui, menos o ESP, que eu não lembro a marca que é, tem várias, tem um monte de empresa fabricando agora, né, então, fizeram isso daqui, e tem um projeto no GitHub, eu vou colocar aqui em algum lugar aqui na tela, é, sobre o projeto Nerdminer, aí tem toda a parte de software, que é open source, e tá aqui, que é pra minerar Bitcoin, então, eu acredito que é mais pra fins de entusiastas, pode ser que ele ganhe um Bitcoin? Pode ser, tá, assim, é muito difícil, porque é uma loteria, né, quem tem o melhor, o maior poder computacional, a possibilidade de ganhar é maior, mas isso não significa que você não possa ganhar também, né, nos primórdios, o poder computacional era meio que, como era muito, é, nerd, entre aspas, que só era entusiasta, então, todo mundo terminava tendo o seu próprio PC, fazendo, usando o seu próprio PC pra fazer esse processo, então, tava tudo muito equilibrado, quando se descobriu que o Bitcoin é uma, é um mercado mundial e altamente lucrativo, isso começou a se tornar um hype, um boom, é, profissionais começaram a entrar nessa área, profissionais, a maioria parasita, parasita que, é, parasita gafanhoto, deve ter entrado, muitos entraram com dinheiro e começaram a entrar, a criar fábricas de mineração, tinha muita na China, tem muita na China, e eu tenho visto também, é, no próprio Facebook, no marketplace, no Facebook, começou a me mostrar, gente, com, é, ASICs, né, máquinas específicas pra mineração, vendendo no Brasil, mas eram usadas, por incrível, preço até barato, de 500 reais a 800 reais, só que são ASICs caríssimos, caríssimos assim, gigantes, né, maior do que aquele, é, do tamanho quase daquele meu, daquela minha máquina ali, que vocês já viram o vídeo aí, eu montando, então, um pouco menor, o tamanho de um desktop, né, médio, e com duas, três fontes, tudo dos anos e vinte, cara, tudo muito preparado, então, pessoal, provavelmente esse mercado já está ficando saturado, é, a competição é muito grande, então, tá ficando inviável, mas as pessoas começaram a, os, os entusiastas ainda continuam, existem e geram, é, projetos na internet, e o Nerd Miner 2 aqui, é um projeto desse, é, 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 nascido na comunidade de entusiastas, open source, que dominam o mercado, não dominam, ou, estão aprendendo, ou já dominam o mercado, é, a operação no mercado de bitcoins aí, então, o que que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar pra vocês uma configuração, né, talvez eu nem faça a configuração aqui, eu vou ver se eu consigo fazer, é, via celular, né, mas, é, vamos ver como que eu vou fazer aqui, é, eu quero primeiro configurar aqui, né, vou mostrar aqui como que funciona, né, e aí a gente vai, vai avançando aqui, primeira coisa eu acho que vai ter que fazer é esse QR Code aqui, que deve abrir a ferramenta de setup, setup, ok, waiting config, tá vendo, use this Wi-Fi to setup, a senha padrão, isso daqui já é uma senha padrão da, do Wi-Fi dele, né, lógico que eu vou trocar, mas é uma senha padrão que vem no setup desse software, quem flashou isso daqui, isso daqui eu vou contar como que eu fiz, eu comprei na, na AliExpress, antes de, do, do nosso governo brasileiro começar a taxar tudo, eu comprei, né, hoje é inviável comprar, não dá, não se compra mais nada fora, o Brasil está isolado do mundo, mas vamos lá, é, aqui, tem Wi-Fi, a senha, né, isso daqui já foi feito o setup, eles já fizeram flashear isso daqui, o software, se não eu poderia fazer também, né, tem gente fazendo o próprio Nerd Miner, mas não é difícil, é SP02, né, então não tem dificuldade não, é, isso aí, vamos ver aqui, é, vamos tentar aqui seguir na sequência, vou pegar um outro celular e tentar fazer um setup aqui e ir filmando. Boas, pessoal, vamos lá, deixa eu ver se eu ligo a câmera aqui, se melhora, melhorou, né, não, não melhorou nada, melhorou? Um pouquinho. Aqui, é, quando eu me conectei na, na senha, via QR Code que eu liguei aqui, ó, aquele QR Code, eu apontei, o celular, ele conectou, né, e aí ele, opa, deixa eu ver aqui, abriu automaticamente na sequência, depois que ele conectou, isso daqui no browser, mas só que ficou minimizado aqui no meu caso, e eu não tinha percebido, então, provavelmente ele vai abrir esse endereço aqui, 192-168-4-1, que é o roteadorzinho ali, que ele virou um roteador, né, é como se eu tivesse conectado no roteador, mas eu tô conectado ali. É, e a partir daqui eu vou configurar o Wi-Fi, configurar aqui já no configuração do Wi-Fi, provavelmente ele já vai pedir a minha chave, é, é, que eu vou ter que configurar pra receber, né, o Bitcoin, caso eu seja contemplado aqui, é, com um bloco, né, pela mineração de um bloco ali, ele já vai colocar um Bitcoinzinho na minha conta. Então, eu tenho que ter a chave aqui, então, deixa eu ver aqui, configure o Wi-Fi, vamos ver o que vai aparecer. Eita, tá lento, hein? Tá lento? Vamos ver. É, não tá indo, ó. Não conectado. Bom, fala que não tá conectado to... Vamos ver. Deixa eu... Ah, não foi. Tem que conectar, eu acho. Acho que eu perdi a conexão, né? Ah, acho que sim. Foi isso ou não? Ah, isso aí, eu perdi, ó. Pronto. Tô conectado. Vamos lá. Configure o Wi-Fi. Ah, não, 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 conectar apenas dessa vez. Eu não preciso da internet, meu filho, eu preciso só do... Vamos ver. Opa! É isso aí, ó. São as redes, apareceu aqui as redes. Algumas são minhas, e aqui já dá até pra perceber quais são. E tem um da vizinhança, então... Aqui, ó. Isso aí. Eu vou ter que colocar um SSID pra ele, novo. Eu vou botar uma senha também. É daqui, acho que é a senha atual. Deixa eu ver. Ah, não mostrou. Ok. Eu vou ter que colocar e acabou. Nem veio com a senha original, provavelmente a senha original tá falando NerdMiner AP, alguma coisa aí, mas parece que o SSID tá diferente aqui. Provavelmente veio configurado diferente, ó. Tem todas as opções aqui, acho que é o endereço de mineração, porta de mineração, é onde você vai se conectar, provavelmente. E aqui o seu BTC address, que eu tô criando, eu criei aqui uma carteira local, tá no Mac, que inclusive tá sincronizando, acho que vai dar 48 horas pra sincronizar a carteira toda com tudo que tem de transação lá, mas beleza. Vou fazer aqui e eu mostro como que ficou. E aqui, ó, esse daqui é o meu, minha chave vai tá aqui. Aqui o time zone é menos 3, eu acho que é Brasil, você tem que preencher esses parâmetros. E boa, e salvar, né? E eu acho que é isso aí, não tem muito o que fazer, não. Vamos ver aqui, o próximo corte eu mostro como ficou. Vamos lá, pessoal, acho que é rapidinho mesmo, é isso aqui mesmo. Tem muita luz aqui, acho que é o próprio celular, deixa eu tirar aqui, acho que essa vez não vai ser bom. Aqui, ficou, opa, meu caro. Ah, que voltou. Ficou assim, minha rede, senha, na verdade, o seu Wi-Fi, né? O que ele vai mostrar aqui pra você é o Wi-Fi dele, tá? Então vai ter uma senha e o usuário dele. Eu não sei como que muda isso aqui, eu vou ter que ver também, porque isso aqui é inseguro deixar isso no original, né? Mas pra gente brincar, tá bom, aqui. Eu vou ajustar isso, depois eu coloco aí como a gente faz isso. Se não for nesse vídeo, é em outro. Olha aqui. Botei aqui meus dados, aqui. Meu endereço Bitcoin, que vai receber o Bitcoin. Tá aqui, eu vou deixar público aqui. Aí você fala, ah, mas é um dado de insegurança, não sei o que, bababá. Cara, não. Se você quiser me mandar dinheiro nesse endereço de Bitcoin, tá bem-vindo. Tá aqui. Então o resto é tudo normal. Timezone menos 3, tá? Timezone menos 3. Deixa eu até apagar isso aqui. Eu vou colar de novo ele aqui, porque eu acho que eu mexi. Pronto. Aí, tá aqui, ó. Podem me mandar dinheiro nesse endereço. Não reclamo. Aqui, menos 3, beleza. Aqui é o Timezone Brasil. O resto é o default. E aqui vai ser os dados da sua Wi-Fi, porque ele vai se conectar na sua Wi-Fi pra ficar fazendo o processo. Vamos ver o que que... Não vou mexer nessa feature aqui. Depois eu mexo, eu vou ver o que que é. Track uptime, best diff, não sei. Vamos salvar. Vamos ver. Eita. Olha que legal. O celular tá reclamando também. Tá vendo? Reconectado. Vamos ver. Eu acho que ele saiu da rede, porque rebutou a máquina. Eu acho que ele terminou saindo da rede. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer ao vivo aqui. É, ele voltou pra outra. Opa. Aí a outra sumiu. A do Nerd Miner sumiu. Ele deve tá reiniciando. Opa, não, 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 não. Olha aqui. Deu certo. Aí, ó. Aí, ele conectou. E agora mudou aquela tela inicial. Deixa eu até colocar uma luz aqui. Vamos ver se melhora. Aí, ó. Olha aqui. Que da hora ele tá. Template block. Isso. E o que que é? Eles falaram que quando... Ah, ele vai mostrar aqui, ó. Ele vai incrementar. Vai sair de zero aqui, ó. O dia que eu ganhar um Bitcoin e eu sumir da internet porque eu fiquei rico, ele vai incrementar daqui pra um. Vamos ficar torcendo aqui pelos próximos minutos. Vai que ele... Ele incrementa pra um aqui e vocês me veem ficar rico ao vivo. Não vai. Olha aqui, ó. Que da hora. Funcionou. Tô conectado na rede lá do bloco de mineração. Tô minerando. E olha só. Que da hora. Olha aí. E pra vocês que querem entrar nesse mundo de mineração, né? De Bitcoin, né? E não sabem o que que é. Bitcoin são... Tem muitas vertentes, né? No Bitcoin. Tem... Desde você fazer... Atuar... Entrar num exchange de Bitcoin e aí entra um outro conceito de exchange mesmo e negociar Bitcoin através de uma exchange. Quanto aqui, nesse caso daqui é o meu caso onde eu criei uma... Uma... Uma wallet aqui. A primeira coisa que você tem que fazer vamos dar uma mini aula aqui é criar uma wallet aqui. Eu já criei uma wallet aqui utilizando o Bitcoin Core no Mac. Então, eu tô no Mac aqui tô usando o Bitcoin Core tirar aqui a lanterna. Bitcoin Core e tem outras sugestões, né? De... De entrada aqui. Entra no Bitcoin.org e... Lá você coloca eu sou usuário iniciante ou mais avançado ou não sei o que ele vai te dar sugestão de software de wallet de carteira pra você seguir. Né? No meu caso aqui eu escolhi esse aqui né? Você pode ter wallets paper wallets você pode ter wallets que é em software mesmo e wallets que são em hardware. Né? Então, você tem um dispositivo tem muito dispositivo de cartãozinho de coisa assim que você pode guardar suas chaves ali. né? Suas chaves todas ali nessa wallet que é uma wallet mais de hardware. Nesse caso aqui eu escolhi software porque eu queria testar aqui geralmente assim eu tenho chaves só que estão em corretoras porque eu faço via corretoras faço também via corretoras né? Binance mercado Bitcoin Polionex entre bitbuy entre outros e eu estou agora só que eu estou começando a eu tenho eu já tinha feito aqui uma 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 carteira local mesmo só que essa daqui eu criei só pra esse cara aqui só pra criar uma chave e colocar pra esse cara aqui então ó 15 milhões de hashes eu não sei o que significa nada disso vou começar a estudar e eu posto mais vídeos aqui e mostro pra vocês é isso aí eu vou ficando por aqui por enquanto não sei se eu abro ele vamos ver se eu abro ele vamos ver se tiver outro corte significa que eu abri se não só pro próximo vídeo boas aí pessoal boas só mostrando aqui um último detalhe ó o que eu não contei aqui aquele meu hack que eu falei que vai ser um projeto né o que a gente vai fazer acho que vamos fazer tudo pra bitcoin aqui pra cripto vai ser um super server de cripto tudo com máquina velha menos a nerd miner ó que ela tá aqui ó vou tentar ligar a luz aqui vamos ver se melhora a nerd miner tá aqui e olha que legal ela tem um imã nela ó eu já tinha visto que tinha um imã e agora ficou bom ó tá vendo nossa essa máquina aqui tá quente ela nem tá ligada é por causa do isso aqui que tá quente passa o calor pra ela mas olha só voltando aqui ó vou até tirar ela um pouquinho daqui pra não esquentar deixa ela aqui assim ó ela tem um imãzinho você encosta nela e vai vai ficar esse case daqui é um dos melhores aí então vai ficar aqui ó minerando sempre aqui ela já tá configurada desliga quando você liga desliga ela volta a reconectar acho que depois do primeiro setup é isso aí acabou meu problema vou ver se eu tiver uma outra nerd miner vou botar ela aqui também como ela consome 0.01 watt e não sei quantos 0.01 miliampere ampere alguma coisa do tipo eu olhei a spec é uma fontezinha de 1A de celular qualquer e até mesmo de 500MA qualquer resolve tá então é bem consome bem pouco então daria até pra colocar dois nerd miner numa mesma numa mesma fonte de celular ou até mais nerd miner numa mesma fonte de celular que ele aguenta facinho então é isso aí vamos ficar por aqui assim se você gosta desse conteúdo assim desse tipo dá um like aí se inscreve aí que teremos mais coisas aí para fazer né por enquanto estamos aqui no nosso nosso hack vai ser um grande projeto olha que coisa que tem para fazer e boas tá vamos lá falou